Senhoras e senhores, muito bom dia. Tem início a cerimônia de abertura do Seminário Fake News e Democracia. Esse evento é uma iniciativa do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, que tem como atribuição a realização de estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional a respeito dos temas relativos à comunicação social no Brasil. O estudo das chamadas fake news, do inglês, notícias falsas, tem grande relevância para a comunicação social no momento. Isso porque essas fake news têm atingido, por meio de sua difusão nas redes sociais, os mais diversos setores da sociedade, impacto este que pode proporcionar relevantes efeitos no cenário sociopolítico mundial. O seminário tem como objetivo debater esse fenômeno, seus riscos para a liberdade de informação, suas consequências para a democracia e possíveis meios de prevenção e combate. Será uma forma também de recolher opiniões, visando embasar uma recomendação do Conselho de Comunicação Social do Congresso sobre o tema. Compõe a mesa de abertura desta cerimônia, o segundo vice-presidente do Senado Federal, senhor senador João Alberto Souza, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, senhor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, o secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, senhor Rogério Augusto Viana Galoro, o presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, senhor Murilo de Aragão, a quem convidamos para fazer uso da palavra. Não é o senhor presidente João Alberto que iria falar? Bom, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a todos os presentes, agradecer principalmente aos servidores do Senado e do Interlegio pelo apoio na realização desse evento em tão curto espaço de tempo, mas ficou muito clara a nossa missão de realizar o evento e de recolher subsídios e informações que pudessem instruir o debate sobre tão importante questão que preocupa hoje o país, principalmente às vésperas de um processo eleitoral. Já na semana passada, representando o Conselho, participei do debate no Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema e recolhemos várias sugestões muito importantes e agora esperamos que o evento possa, da mesma forma aqui, contribuir para o debate e para a elaboração, eventualmente, de projetos de leis ou de legislação pertinentes ao tema. Bom, muito obrigado a todos e vamos ver agora o presidente, o senador João Alberto, representando a presidência do Senado. Compõe a mesa ainda o secretário-executivo do Ministério do Turismo, senhor Alberto Alves, o ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, senhor Sérgio Banhos. Antes do senador João Alberto, ouviremos o secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, senhor Rogério Augusto Viana Galoro. Senhor segundo vice-presidente do Senado Federal, senador João Alberto Souza, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes da mesa, senhoras e senhores, agradeço o convite em nome do ministro da Justiça, ministro Torquato Jardim. Nós consideramos extremamente conveniente esse seminário nesse momento, em razão da eleição do ano que vem, mas também porque acreditamos que há tempo suficiente de que adquirir novos conhecimentos, concluir pesquisas e fazer algo para que se evite a atuação danosa das fake news. Existem hoje, já inúmeras pesquisas, extremamente interessantes sobre o tema, uma conduzida pela senhora Iazodora Cordova, da Harvard Kennedy School, também uma do professor Fabrício Benevenuto, da Universidade Federal de Minas Gerais, e recentemente uma excelente reportagem da BBC Brasil sobre comportamento de manada. Enfim, já existe estudo sobre o assunto, mas nunca é demais. A nossa experiência, a experiência eleitoral brasileira, ela é muito rica e também muito mutável, de forma que nós devemos sempre nos adequar aos novos desafios. A abrangência desses painéis, eu acredito que seja suficiente para nós, no final do dia, para que nós possamos, enfim, recolher opiniões suficientes, esclarecermos as dúvidas e podemos caminhar com um pouco mais de certeza, um pouco mais de rumo em direção aos desafios da eleição de 2018. Muito obrigado. Ouviremos agora a palavra do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, senhor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Muito bom dia a todas e a todos. É um prazer incomensurável comparecer a esse seminário Fake News e Democracia. Eu gostaria de saudar especialmente o presidente da mesa, o segundo vice-presidente do Senado Federal, o ilustre senador João Alberto Sousa. Gostaria de saudar também o eminente secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, doutor Rogério Galoro, nesse ato representando o professor Torquato Jardim, ministro da Justiça. Gostaria de saudar também especialmente, e aqui vão agradecimentos especiais ao convite formulado pelo doutor Murilo de Aragão, que é presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Gostaria de saudar também o eminente secretário executivo do Ministério do Turismo, o senhor Alberto Alves. Saudar o meu colega de tribunal, querido amigo, ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Supereleitoral, já designado formalmente como um dos três juízes responsáveis pela propaganda da eleição presidencial, competência que se inaugura no próximo mês de fevereiro do corrente ano. Gostaria de saudar também especialmente os eminentes conselheiros do Conselho de Comunicação Social do Congresso, nas pessoas dos conselheiros Fábio e do conselheiro Miguel. Saudar também especialmente a doutora Ângela Sinhaque, aqui representando o Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, ela que é insigne advogada especialista na matéria eleitoral, doutor Fernando, do Senado Federal, senhoras e senhores. O Tribunal Supereleitoral se sente muito honrado de ter sido convidado para esse evento e comparece aqui com a máxima humildade institucional no afã de extrair valiosos entendimentos e ensinamentos que vão ser com certeza aproveitados no momento em que se consolidam as resoluções do próprio Tribunal Eleitoral. É muito conveniente discutir essa matéria, é uma matéria que está na crista da onda. O subtítulo até desse evento é muito sugestivo, uma mentira repetida mil vezes, continua sendo uma mentira e é importante que seja assim. Nós temos a compreensão, como eu disse com a nossa humildade, de que democracia exige sim informação de qualidade, e por informação de qualidade se entenda aquela informação livre de achegas ilegítimas de desnaturação, que as fake news promovem debates e consensos artificiais e, portanto, prestam um enorme desserviço à democracia. Então, a ideia, pelo menos do Tribunal Eleitoral, é trabalhar dentro dos lindes da liberdade de expressão essa formulação teórica de que o Estado deve atuar para proteger o eleitor, não tutelando excessivamente a sua inteligência ou a sua capacidade de discernimento, mas prestando esclarecimentos que se fazem necessários a formação de um juízo isento de valor. E assim cabe à Justiça Eleitoral, e nós recebemos essa missão institucional da Constituição, das leis da República, e mais recentemente da mini-reforma eleitoral, que veio à baila no último dia 6 de outubro do corrente ano, nós recebemos essa missão institucional de tutelarmos esse ambiente virtual produzindo educação cívica nessa matéria e, mais do que isso, trabalhando a ideia de formulação de um manual de boas práticas políticas no ambiente da internet. É um dispositivo legal bastante interessante, porque, como eu dizia, a Justiça Eleitoral delega ao Tribunal Superior Eleitoral uma capacidade bastante novidadeira e desafiadora. A Justiça Eleitoral sempre se beneficiou da tecnologia, em todos os momentos da sua trajetória histórica. Nós podemos nos lembrar da informatização do cadastro eleitoral, da urna eletrônica, que completa mais de duas décadas de uso ininterrupto e sem percalços, a biometria, que já vai avançando para atingir quase metade de um eleitorado de 144 milhões de pessoas e que é um dos maiores eleitorados do mundo, um banco de dados formidável, que vai servir de base para documentos civis de identificação, para colocar fim, eventualmente, em outras fases, a questão de duplicidade de CPFs, de carteiras de identidade. Mas hoje, curiosamente, ela, que se beneficiou esse tempo todo da tecnologia, se vê desafiada. E se vê desafiada por uma legislação que é desafiadora, porque é antenada a essa realidade que é transnacional. Então, nós nos rendemos, do ponto de vista legislativo, a esses novos ventos que sopram nessa matéria e estamos trabalhando, por exemplo, em meio às consultas, temas como o impulsionamento pago de conteúdo na internet, a questão do crowdfunding, da questão do financiamento coletivo, isso tudo trazendo, agregando complexidades e dificuldades nunca antes pontuadas por nós da justiça eleitoral. É muito importante dar notícia de que o Tribunal Eleitoral não assumiu um papel puramente passivo, ao contrário, ele está atuando dentro dos seus limites e das suas forças, onde é possível trabalhar. Ainda ontem, o ministro Sérgio Banhos e eu participamos de uma reunião do recém-criado Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições, que é um órgão consultivo criado na presidência do ministro Gilmar Mendes por vários setores da sociedade organizada, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, ao envolvimento também de parcelas esclarecidas de órgãos institucionais, como o Exército, como a ABIN, e o Tribunal faz esforço no sentido de desenvolver técnicas de mapeamento de normas internacionais e de boas práticas no tratamento dessas fake news, a exemplo do que vem ocorrendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha e na França. A ideia é produzir uma espécie de manual de comportamento para os atores eleitorais, anunciando aquilo que já parecerá ser algum tipo de consenso no Tribunal sobre os limites da legislação e os limites da tolerância que é a legislação a de administrar as eleições no contexto dessas informações e dessas notícias falsas. Então, reproduzindo aquilo que falei no início, o papel do Tribunal Eleitoral nesse evento, doutor Murilo, é receber com a máxima humildade possível todas essas contribuições e, dando o tratamento necessário, tentar consolidá-las em textos normativos para assegurar segurança jurídica no próximo prélio eleitoral. Eu agradeço muitíssimo, mais uma vez, do Murilo, a honra do convite e falo em nome do Tribunal. O Tribunal coloca a sua estrutura institucional à disposição do Conselho para esse debate. Muito obrigado. Ouviremos agora o segundo vice-presidente... Ouviremos agora o segundo vice-presidente do Senado Federal, senhor senador João Alberto Souza. Eu quero saudar à mesa o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, senhor Tarsísio Vieira de Carvalho Neto, o secretário nacional da Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, senhor Rogério Augusto Viana Galouro, o presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, senhor Murilo Aragão, secretário executivo do Ministério do Turismo, senhor Alberto Alves, o ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, senhor Sérgio Banhos, aqui na mesa. E também os convidados, embaixador da República da Nicarágua, embaixadora da República da Nicarágua, senhora Lorena Carmen Martinez, conselheiro da Embaixada da República do Burundi, senhor Augusto Bagori Barira, me desculpe a pronúncia, conselheiro da Delegação da União Europeia no Brasil, senhor Stefan Simosas, senhoras, senhoras e senhores membros do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, senhoras e senhores palestrantes deste seminário, senhoras e senhores presentes, O senador Eunice Oliveira, presidente do Congresso Nacional, gostaria de estar presente para fazer o seu pronunciamento aqui neste conclave, que é muito atual e importante, principalmente o momento que começamos a enfrentar. Entretanto, uma faringite o fez com que aqui não estivesse presente. Assim sendo, eu vou tentar representá-lo e fazer um pronunciamento, augurando muitos êxitos neste seminário. Quero cumprimentar todos os presentes e dizemos que vamos debater hoje, já que um tema da maior relevância para a democracia. A produção de fake news afronta o direito fundamental à livre informação. Não é um tema novo, mas assumiu dimensão mais complexa nos dias atuais. A história registra que a fabricação de notícias foi um recurso dos governos totalitários. Eram divulgadas informações falsas para prejudicar os opositores ao regime. No novo formato, o governo passou de vilão a alvo preferencial. e a diversidade de mídias tornou mais difícil a identificação dos autores de fake news. A situação fica ainda mais grave em momento de polarização política. Nesse contexto, a experiência leva a crer que o uso de notícias falsas irá aparecer de modo ampliado nas eleições de 2018. Como se não bastasse um momento conturbado, existem os políticos que atuam para deixar o clima mais tenso, porque encaram as eleições como um ambiente de conflito, quando deveriam atuar para pacificar os ânimos. votos. Quero acreditar que as disputas do ano que vem não serão defendidas por notícias falsas. Não serão definidas por notícias falsas. Portanto, é muito oportuno que façamos essa discussão agora em caráter preventivo. Vimos nas eleições dos Estados Unidos que as fake news alcançaram um nível grave chegando a influenciar o resultado das urnas. Além da histórica rivalidade entre democratas e republicanos, as mídias sociais contribuíram para a produção de informações falsas naquele país. Em outras épocas, as notícias eram produzidas por jornalistas autorizados. O profissional da área era o responsável exclusivo por informar o espectador. Todavia, a internet quebrou o monopólio da notícia, o que permitiu a maior diversidade de comunicadores. Pouco tempo depois, utilizando a plataforma da internet, vieram as mídias sociais que produziram ainda mais a comunicação em massa ao ponto de abalar o protagonismo da imprensa tradicional. Não existe mais o veículo que detém a exclusividade da notícia e o espectador passivo. nos dias atuais, qualquer indivíduo pode noticiar o assunto de seu interesse. Com isso, ocorre uma mudança de comportamento. Era comum as famílias se reunirem em torno da televisão para assistir ao telejornal. Hoje, o almoço em família é diferente. A atenção se volta para o aparelho celular. E o Google ocupou o lugar das enciclopledias como fonte de informação. Criamos, dessa forma, a cultura de quanto mais notícia, melhor. Não se busca a qualidade da informação, pois o foco passou a ser na velocidade da notícia. A todo instante, as pessoas querem saber dos fatos novos e precisam saber em primeira mão. O foco na velocidade da informação flexibilizou o compromisso com a verdade. quando uma pessoa recebe uma mensagem em seu celular e passa adiante, não existe o compromisso de conhecer a autenticidade do conteúdo. O interessante é ser o primeiro do grupo a comunicar o fato curioso ou estarrecedor. aceleramos as comunicações, mas perdemos em qualidade. A velocidade da notícia ocupa a razão inversa à qualidade da informação. nessa corrida pelo novo, há quem perceba um campo fértil para atacar a reputação de seus adversários, seja no campo político, empresarial ou em qualquer área. Dessa forma, as fake news passaram a ser uma das maiores ameaças a democracia, impulsionadas pelo fenômeno das medidas sociais. Sem dúvida, a inclusão digital é algo positivo e não vejo possibilidade de retrocesso, mas esse é um lado da inclusão que precisa ser aprimorado. Uma pesquisa da Universidade de Oxford sobre mídias digitais apurou que perto de 80% dos brasileiros utiliza o WhatsApp e o Facebook. é um número impressionante que nos passa a dimensão do tema deste evento. Apesar de a maioria das pessoas não fazerem o uso indevido da internet e dos aplicativos, em um universo de 160 bilhões de usuários, não é prudente descartar a existência de mal-intencionados. o indivíduo que divulga uma notícia falsa sobre alguém comete o crime de difamação e quando há o interesse de prejudicar a imagem por questão de ódio político, disputa, disputa comercial, razões pessoais, a punição deve ser agravada, o prejuízo passa a ser também de toda a sociedade. O princípio básico da comunicação social está na correção da notícia. A sociedade tem o direito de ser informada de modo adequado sobre as questões de seu interesse. a divulgação de fatos inverídicos tem efeitos danosos equivalentes à desinformação. Por esse motivo, entendemos que a fabricação de notícias é um crime que deve ser combatido com a responsabilidade e muita firmeza. uma mancha honra de uma pessoa pública não se conserta pela simples retratação. Ainda que é retratada, a mensagem ofensiva deixa sempre à margem da incerteza, principalmente em um país em que as pessoas confiam no que leem. a pesquisa da Universidade de Oxford também verificou que o nível de confiança do brasileiro em tudo que lê é elevado. Cerca de um terço dos leitores considera que as notícias de internet são livres de influência ideológica. tecnológica. Senhoras e senhores, vamos discutir no dia de hoje mecanismos para impedir a propagação de informação falsa no meio virtual. Existe uma responsabilidade a ser compartilhada da empresa de mídia social e das pessoas que inventam a notícia. espero que esse debate ganhe dimensões nacionais e que possamos sugerir soluções eficientes. O Brasil está alcançando a estabilidade política. Não podemos admitir que o Face News prejudique essa conquista. Reunimos aqui pessoas qualificadas e com alto comprometimento para pensar o que é melhor para o país. Muito obrigado a todos. Enquanto encerramos esta cerimônia de abertura e montamos a mesa do primeiro painel, convidamos o deputado federal, o senhor Luiz Carlos Raul, para fazer uso da palavra. Agradecemos a presença de todos e desejamos um ótimo seminário. Muito rapidamente, como deputado federal, vendo essa mesa muito bem representada, o senador representando o Senado, sentindo a obrigação de falar um pouco como deputado federal. A verdade liberta e a intriga é o pecado que Deus mais abomina. Em 7 mil anos de história, o que prevalece é a tecnologia. O bem e o mal existem desde o princípio. Informação e contra-informação, tanto política quanto empresarial, é o tema que temos no mundo inteiro. Com o surgimento do instrumento mais poderoso da história da humanidade, que é a televisão, substituiu o rádio e a televisão e agora a rede mundial de computadores, nós enfrentamos um grande, grave problema. Eu faço política há 45 anos, já disputei 14 vezes primeiro turno, duas vezes segundo turno e um inédito, estúpido terceiro turno por erro da Corte Eleitoral Nacional. Senhores, a mentira das campanhas de antigamente eram dois cidadãos num ônibus, no metrô, falando mal do adversário. Esta era a grande intriga, a grande fake news que disseminava nas campanhas políticas. Se soltavam uma mentira, vinha a contra-informação. Hoje o poder é avassalador. A lei tem que ser rigorosa. Eu tenho dois projetos, um para punir o autor da mentira e o outro, no exemplo da Angela Merkel, para punir o provedor. copiei o projeto do modelo que a primeira-ministra alemã enviou ao Parlamento alemão. Avançamos muito, mas continuamos atrasados. As campanhas são de 45 dias. Não dá tempo para reagir a nada que você possa pensar e na sua defesa da honra, da verdade. É muito, muito rápido. Avançamos com a ficha limpa, precisamos avançar mais com esta lei. Avançamos com a urna eletrônica, mas infelizmente sem o voto impresso a contraprova, senhores ministros da Corte Eleitoral. Não tem como. O Brasil precisa pôr nessa eleição o máximo de contraprova possível. E dinheiro o Congresso providencia para os senhores. É preciso determinação nesse sentido da contraprova. A democracia não avança sem a contraprova do voto eletrônico. O financiamento privado acabou. E como controlar o financiamento privado nas eleições? Sendo que teremos o financiamento público escasso, teremos um pouco de pessoa física, porque não há o hábito de financiamento de pessoa física. Então, é muito mais abrangente a questão. Eu sei que o foco é este. Então, meu caro Murilo Dragão, você que preside esta entidade do Congresso, uma grande responsabilidade, não só no campo do fake news, mas há muitas questões importantes que a televisão afeta a sociedade brasileira. Então, precisa não perder esse foco que temos pela frente. O abuso do poder econômico, infelizmente, vai continuar nessas eleições que os tribunais regionais e nacional e a sociedade organizada se juntem. Então, desculpe a intromissão de poder falar, mas um veterano de sete mandatos que pode ter esse direito de falar algumas palavras. É importante avançarmos, meu caro senador, é importante, senhores ministros da Suprema Cante, secretário de Justiça Nacional. Eu deixo aqui a esperança de que possamos realmente ter uma eleição mais limpa possível da história brasileira. o que passamos, o que estamos passando, a eleição é para passar o país a limpo. O erro cometido nos colocar lá, de novo, no limbo da história brasileira e mundial. Que Deus abençoe, que a verdade impera e que não haja realmente uma eleição suja como já tivemos tantas no Brasil. Obrigado. Nós vamos dissolver a mesa e vamos suspender por 10 minutos. de novo. Obrigado. 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 E aí Obrigado. 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 Convido a todos para tomarem assento. Obrigado. 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 Bom, eu gostaria de agradecer aos participantes mais uma vez e fazer algumas pequenas observações antes do início do painel. A primeira é que, desde que assumi a presidência do Conselho, ficou claro a importância do tema para o país, principalmente por conta do ciclo eleitoral. E essa minha preocupação coincidiu com a determinação expressa do presidente Eunício Oliveira no sentido de que nós, do Conselho, debatêssemos o tema. E, para tratar do tema, devemos ter a devida responsabilidade pelas evidentes repercussões com a questão da liberdade de expressão, a inegável repercussão do tema para o processo eleitoral. Vejo que existe uma preocupação do Congresso em legislar sobre o tema. Vejo também a preocupação do Tribunal Superior Eleitoral em expedir normas a respeito do assunto. E vejo que devemos, nós, do Conselho, acompanhar com muito cuidado a questão para, justamente, evitar que se estabeleça qualquer óbice, qualquer obstáculo à própria liberdade de expressão. No entanto, devemos observar que o tema já tem um tratamento, uma certa analogia com o que já ocorre com a imprensa. A imprensa, ela é responsabilizada pelo que publica. Todos os veículos têm diretores responsáveis que respondem judicialmente até por qualquer crime que seja cometido por meio do veículo de comunicação. A Justiça já tem um processo e um procedimento a respeito desse tema. E o que fica claro é que, hoje, a analogia que deveria ser aplicada às plataformas digitais não é praticada. Quer dizer, não há nem a questão da identificação, porque existem milhões de perfis falsos, e também não há a questão da responsabilização. Então, seriam dois temas que devem servir de parâmetros para a observação de alguma recomendação a respeito de fake news. A preocupação do Conselho e dos conselheiros, e agradeço a todos eles pela sugestão dos nomes que compõem os painéis, foi de refletir a pluralidade de informações. E eu lamento aqui que algumas das principais plataformas digitais não puderam participar do evento, apesar de convidadas. As plataformas digitais são protagonistas essenciais do processo eleitoral que se avizinha e devem ter a devida cautela e responsabilidade sobre o que vai acontecer adiante. Como disse nas minhas palavras iniciais, espero que, ao final dos trabalhos, possamos recolher importantes subsídios. Ao final do evento, o conselheiro Miguel Matos irá fazer observações que sintetizam o debate e que vão instruir, evidentemente, o posicionamento do Conselho sobre o tema. Eu agora passo a palavra ao conselheiro Fábio Andrade, que irá ser o moderador do painel número um, Universo das Fake News. Bom dia, queria agradecer a presença de todos, agradecer ao presidente Murilo pela condução dos trabalhos. E eu queria convidar para compor à mesa os palestrantes desse painel. O senhor Rodrigo Sebriand, diretor de TV e documentarista. O senhor Márcio Novaes, presidente da Abratel e ex-conselheiro do Conselho de Comunicação Social do Congresso. O senhor Manuel Fernandes, sócio da Bytes, empresa de análise de dados dentro do ambiente digital. E o senhor Marco Aurélio Rudger, diretor de análise de políticas públicas da FGV. Abriremos o primeiro painel. Nós abriremos o primeiro painel com o palestrante Rodrigo Sebriand. O Rodrigo Sebriand, diretor de TV e documentarista, foi um dos responsáveis pelo documentário intitulado Fake News, baseado em fatos reais, sobre a influência de notícias falsas no resultado das eleições americanas e no Brexit. Alô, bom dia. Desculpe a falta de traquejo na formalidade aqui na mesa. Mas é justamente por isso que eu fui convidado. Que bom. Eu escrevi um textinho, assim, também para a gente não se alongar e a minha tendência é falar demais. E eu acho que, assim, fui muito convidado para cá pela minha experiência prática, com um assunto de muitos anos de trabalhando com televisão e, mais recentemente, num programa na Globo News. Então, eu vou ler um textinho que meio levanta os pontos que me parecem, assim, são, permeiam, assim, os assuntos que eu tenho trabalhado, pensado, discutido internamente dentro do jornalismo e na minha vida pessoal e enquanto cidadão na sociedade civil, tá? Primeiro é isso. Bom dia a todos e queria agradecer o convite e a oportunidade de participar desse seminário sobre Fake News e Democracia, ainda mais aqui, nessa Casa do Senado. E obrigado, Ayres, obrigado, Fábio, Murilo Aragão e demais presentes e participantes. Nessa breve e humilde participação, falando e trazendo um pouco da minha visão e experiência prática adquirida em mais de 23 anos dirigindo, produzindo, editando programas de TV e, atualmente, produzindo, editando e apresentando uma série documental chamada Que Mundo É Esse? na Globo News. Partirei sempre do princípio indestrutível da liberdade total e restrita de expressão. Não há conquista mais relevante e fundamental para as bases democráticas do que a total liberdade de expressão. Free speech, que é o termo americano, que eles fazem questão de sempre lembrar, quando você está nos Estados Unidos e tem qualquer questão que permeia a falta de liberdade de expressão, eles retomam sempre essa segunda emenda americana da liberdade de expressão. Isso é uma, para mim, tudo que eu falar daqui para frente vai ser balizado por esse princípio. Quando me convidaram para participar desse seminário, eu primeiro pensei até que se tratava de uma fake news em si, assim, né, que era um, eu recebi um e-mail se referindo a mim como ilustríssimo, né, me chamando para falar no Senado Federal, né, achei que estava tudo meio estranho. Corri para checar as informações e era a verdade mesmo. Avisei a minha mulher e minha filha que duvidaram da minha versão. Minha credibilidade não anda muito boa em casa, né, assim. Mas, depois de mostrar uma carta-convite em papel timbrado no Senado Federal, eles acreditaram e aceitaram a verdade, né. Bem, de fato, eu estou aqui. E logo veio à mente, a primeira coisa que eu pensei foi naquela clássica narração do Orson Welles de A Guerra dos Mundos, que em 1938, quase 80 anos atrás, em um programa de rádio americano que causou pânico em milhões de pessoas nos Estados Unidos. Experiência repetida por uma rádio aqui no Brasil, no Maranhão, em 1971, e que teve também repercussões semelhantes. Nos Estados Unidos, o governo americano tentou processar a CBS e o próprio Welles sem sucesso. No Maranhão, o Exército invadiu a rádio, lacrou os estúdios por três dias e só não prendeu todos os envolvidos porque o roteiro havia, sim, passado por aprovação da censura oficial que existia no tenebroso e nada saudoso período da ditadura militar. Sérgio Brito, então roteirista da versão maranhense de A Guerra dos Mundos, em recente reportagem sobre os 40 anos do caso, disse o seguinte, E, realmente, eu li isso e fiquei impressionado porque isso foi na reportagem que foi feita em 2013, se eu não me engano, porque ele estava comemorando os 40 anos desse caso. Hoje, daqui da minha casa, aperto uma tecla no meu computador e consigo checar uma informação. Em 1971, isso era praticamente impossível. Hoje, a internet não é o maior vilão da disseminação de fake news. Pelo contrário, a internet é a mais revolucionária ferramenta de democratização da informação, da checagem de fatos, da possibilidade de diferentes versões, pontos de vistas e interpretações sobre um mesmo fato chegarem até cada um de nós. A produção de fake news, seja pelos geniais criadores e colaboradores do Sensacionalista.com, por exemplo, ou dos adolescentes do interior da Macedônia, os chamados velhos boys, e que tive a oportunidade de entrevistar juntamente com os meus parceiros de trabalho de programa André Fran e Filipe Ufo, na realização de um documentário chamado Fake News, baseado em fatos reais, não podem ser responsabilizados pela criação onde o princípio da verdade nunca foi o compromisso. No caso do site Sensacionalista, é até bem claro o compromisso com a mentira, da sátira em cima das notícias, da crítica ao absurdo que muitas vezes as verdades revelam. Mas mesmo no caso das milhares de dezenas de criadores das mais estapafúrdias fake news, que são acusados de influenciar as eleições presidenciais americanas, passando pelo referendo do Brexit na Inglaterra e outros processos democráticos no Brasil e no mundo, não podem ser eles responsabilizados pela invenção dos fatos em si. Muitos dos chamados produtores de fake news, como atestamos na entrevista com o Christian, que era um menino na Macedônia, lá em Vélez, na Macedônia, não têm qualquer motivação ideológica. São de famílias em condições financeiras precárias, em países de altíssima taxa de desemprego entre jovens, que viram apenas um mercado inexplorado e rentável de curtidas, compartilhamentos e acessos que geram grana através de publicidade. Aí, abre aspas, quem mais lucra com as fake news ainda são as corporações. Facebook, Google, querem vender publicidade e precisam de cliques. Ficam com mais de 70% do lucro de que geramos para eles em acessos. Resumiu com clareza Christian, que é esse jovem garoto macedônio. Podem e devem ser responsabilizados, eventualmente e dentro da lei, por possíveis ofensas, difamação, mas, como falei lá no início, partirei sempre da premissa número um da liberdade de expressão, inclusive do direito de mentir, de ser fake na pessoa física. A novidade não está na mentira, mas na disseminação e no uso da mentira através de novas ferramentas. Os verdadeiros QGs espalhados pelos subúrbios da China, Rússia e, mais recentemente, revelados no Brasil, mas possivelmente existentes em quase todos os cantos do mundo, onde milhares de celulares e computadores com perfis falsos compartilham em bloco fake news, isso sim, isso eu apelidei de o doping da mentira. O uso dessas estruturas por governos, instituições, agentes públicos, como forma de manipular a democracia e montar estruturas de poder devem ser, sim, combatidos e têm a todo custo. Essa era histórica da democratização da informação, do poder de se expressar literalmente e potencialmente nas mãos de qualquer pessoa através da internet e das ferramentas de social mídia, tem que ser celebrada, protegida e intensificada. Nosso foco precisa estar na capacidade de checagem de fatos, tanto pela democratização econômica da mídia, possibilitando o surgimento dos mais diversificados grupos de mídia, com investimentos profissionais bem pagos, capazes de produzir notícias onde os fatos realmente possam ser checados e investigados. Reestabelecendo a credibilidade dos veículos, mas com pluralidade de visões, linhas editoriais. Mas nada, absolutamente nada disso vai fazer qualquer sentido, ou faria qualquer sentido, sem uma verdadeira reforma educacional. Eu lembro que quase 30% da população brasileira é analfabeta funcional. Dados que são vergonhosos e que transformam a simples expressão fake news, que é uma expressão que a gente usa americanizada, em uma afronta elitista e desconectada com a realidade mais profunda do Brasil. A gente fala de um assunto que é totalmente relevante, mas que, de fato, essa participação na produção das fake news, ou mesmo nessa disseminação, a gente está falando de gente que tem grupo de WhatsApp, que sabe ler e que só de analfabeto funcional tem 30% que nem participa sequer desse processo. O assunto é longo, claro, complexo, e não por acaso a gente está aqui reunido e tem tanta gente, né, cabastrado para falar melhor do que isso. É legítima a preocupação, tanto tendo em vista as eleições presidenciais que se aproximam, e promessa se transformar no maior campo de batalha do período da redemocratização. Para terminar, eu, claro, queria agradecer novamente o convite e a honra de poder falar e contribuir um pouquinho com a discussão, do lado de tanta gente até mais capacitada para falar sobre o assunto do que eu, e dizer que, infelizmente, a mais comum, preocupante, recorrente fake news e que atenta diretamente à democracia ainda são as promessas de campanha, as coligações partidárias, os orçamentos públicos e os impostos mal aplicados, não necessariamente nessa ordem, tá? Obrigado. Rodrigo, cada vez mais você vai ser chamado de ilustríssimo nos próximos convites, né? Vou botar em negrito no posto. Parabéns aí pela sua fala e essa parte de checagem de fatos que você mencionou, realmente é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento e cada vez mais se aprimorar. Muito obrigado pela sua fala, pela sua presença e disposição de vir aqui colaborar com esse tema. Foi um prazer. Queria convidar agora o senhor Manuel Fernandes. Posso falar ali? Pode. Eu tenho uma apresentação ali. Ah, pode ser aqui? Pode. Se o senhor quiser falar aqui, tem microfone também. Vamos tentar manter o tempo, os 15 minutos. Não, está bem. Um minutinho. O Manuel Fernandes é jornalista com 28 anos de experiência, é sócio da Bytes, empresa de análise de dados dentro do ambiente digital. Muito obrigado, Vimano, pela sua presença. Eu agradeço o convite, agradeço ao Murilo o convite que ele me fez e me sinto muito à vontade de estar aqui, porque nos últimos tempos eu me transformei num caçador de fake news, porque todos os meus clientes são alvos de fake news, então eu virei um caçador em busca disso. Eu, nesse tempo de profissão, eu sou um revisteiro, sempre trabalhei em revistas, eu vi muita coisa, vi muita mentira, mas nunca vi tanta mentira como agora. O problema é que agora as mentiras se propagam numa velocidade que você não consegue conter. Mas antes de eu iniciar aqui a minha palestra, eu queria fazer uma referência histórica em relação ao Senado. Há sete anos eu estive aqui no Senado, estive aqui no Senado trazendo um grupo de blogueiros, na época eram blogueiros, a gente veio falar com o senador José Sarney, na época o presidente do Senado, para entender como é que o Senado poderia se inserir nessa discussão do digital na época então. Então, sete anos depois, mostra como o Senado continua preocupado com essas discussões e o que é que a gente pode fazer para contribuir nesse debate. Passou. Lembra de passar. Então, é o seguinte, eu tenho dois caminhos para colocar para vocês. O primeiro é uma dificuldade e o segundo é uma crença. A dificuldade é a seguinte, aqui é o céu de São Paulo, nos dias normais de São Paulo. Poluição constante, o ar muito ruim para quem mora lá. Eu, como sou de Pernambuco, mas estou há 20 anos em São Paulo, continuo tendo o nariz seco, passo mal às vezes lá, porque não tem aquela humildade que eu tinha lá em Recife. Mas a gente se acostumou com a poluição. Então, passamos a ter rodízio, nossos carros passaram a ser híbridos, a gente passou a dormir com um purificador dentro do quarto, essas coisas todas. A dificuldade que eu vejo em relação a fake news, e vou mostrar para vocês, porque nos últimos tempos eu me transformei em alguém de números. Então, todos os meus argumentos são baseados em números agora. A dificuldade que eu quero mostrar para vocês é que não tem jeito. Eu não estou sendo profeta do apocalipse aqui, obviamente, mas não tem jeito. O que a gente tem que escolher é que tipo de fake news nós vamos combater. Se for o fake news da padaria da esquina, vai ser impossível combater esse fake news. Então, quando eu vejo o TSE, o Senado discutindo essas questões, o grande ponto aqui, qual universo, e acho que o tema do seminário é muito importante, é qual universo que nós vamos restringir para observar, porque não tem jeito de observar tudo. E não por falta de capacidade de processamento computacional, mas por falta de capacidade de pegar a informação. Vocês vão ver na sequência aqui que eu vou mostrar, é muita informação, muito dado para você ter que pegar. Por exemplo, lá na Bytes, a gente trabalha com 35 softwares buscando informação em todos os pontos da rede. Tem hora que não dá jeito, tem hora que a gente diz, ó, para, vamos parar, porque vamos parar aqui e aqui vamos fazer nossa análise, porque não dá para fazer isso. Então, essa dificuldade que eu coloco é, vamos ter que conviver com essa poluição de informação. Não é algo, vamos fazer um rodízio, vamos fazer qualquer coisa, mas a gente tem que conviver. A crença, a crença que eu tenho, e aí eu acho que a Ângela Pimenta aqui, sentada à minha frente na exposição dela à tarde, vai falar com mais propriedade, é que a saída passa pelo bom jornalismo, a saída passa pelas empresas de mídia entenderem o que está acontecendo e praticarem o bom jornalismo também, como praticam há muito tempo. Então, assim, neste caso eu sou corporativista, eu defendo que a boa informação, ela prevalece. O problema de tudo isso é que as empresas de mídia não entenderam o jogo de indexação, o jogo dos algoritmos, o jogo dessa opinião pública digital que está circulando aí e estão sofrendo. Mas não tem outro caminho que não passe pelas empresas de mídia. Quando o Murilo fala que as empresas de mídia têm CNPJ, têm endereço e têm nome, eu sei quem eu vou processar, eu sei quem eu vou criticar. Nesse caso, você legitimar pessoas que não têm essa capacidade para dizer que elas têm a mesma credibilidade em empresas de mídia é impossível. E olha que empresas de mídia e até revistas internacionais muito sérias caem em premissas falsas de fake news. O último caso, a Economist fez um artigo, um paper, um estudo, dizendo que publicidade infantil no Brasil é proibido. Isso é um fake news da Economist que partiu na premissa falsa. Então, é isso também quem fica atento. O fake news, ele se constitui não só da notícia mentirosa, mas das premissas falsas que são construídas. Então, isso também a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Então, a dificuldade e a crença é isso que eu tenho. Então, isso aqui, é só para vocês entenderem. Esse número vocês não estão vendo, né? Mas assim, no ano passado, foram produzidos no mundo 93 bilhões de twitters. Foram a 2 bilhões de usuários no Facebook, 349 milhões de notícias e 102 milhões de posts em blogs nos últimos 12 meses. Se você me disser que há como analisar isso e separar o que é fake news, aí podem me avisar que eu vou procurar vocês para poder ter isso dentro da empresa. Porque, assim, não há possibilidade numérica de fazer isso. Não há possibilidade. No Brasil, quando eu pego isso aqui, Brasil, 7 bilhões de twitters, nós somos 130 milhões de usuários do Facebook, declarados lá na plataforma do Facebook, 11 milhões de notícias e 2 milhões e 300 mil posts em blogs. Então, assim, quando a gente tentar entender o que a gente tem que fazer, vai ficar muito mais fácil. A gente está na seguinte situação, em relação à Alice, no País das Maravilhas. Na encruzilhada, eu não sei se é o coelho ou é o gato que pergunta a ela. É o gato, né? Não sei se é o gato, né? Qual o caminho que você quer ir? Pronto, pronto. Qual o caminho certo? Ela fala, pronto. Qual o caminho que eu devo ir? Para quem não sabe o caminho, é o caminho errado. Eu aprendi nessa minha jornada de 10 anos, que desde que eu deixei minha última tarefa em redação, eu aprendi que o seguinte, tecnologia pode ser o caminho mais rápido para você chegar no lugar errado. Eu estava conversando aqui com o Marcelo, a quem eu conheço há 10 anos, que na época que ele era blogueiro, agora ele é rico e professor da SPM, na época que ele era blogueiro. Assim, as pessoas precisam entender que não é a tecnologia que vai resolver o fake news, passa por um processo educacional. A Itália tem um projeto de ensinar 800 escolas financiadas pelo Facebook e pelo seu Google a alunos de 800 escolas a identificar fake news e denunciar fake news. 800 escolas na Itália. O projeto começou em outubro desse ano. Então, são essas iniciativas que vão mudar as coisas. Eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, a gente tem de lá, como a gente se transformou num caçador de fake news, eu sou quase um Indiana Jonas lá, mas não com o mesmo espírito do resto do foda. Mas a fake news tem uma equação. Ela é composta de um propósito, que pode ser um propósito financeiro ou ideológico, isso não importa. Ela precisa de recursos ou de recompensas, no caso, eu preciso combinar recursos e recompensas para poder ter um resultado e eu preciso de uma internet e redes sociais. Tem uma empresa americana que se chama Trend Micro, que fez um levantamento sobre fake news, o seguinte, o custo de produção de uma notícia de fake news é o seguinte, um artigo de 800 palavras, escrito por uma empresa na China, em inglês, custa 30 dólares. Você conseguir colocar um vídeo por dois minutos na página principal do YouTube, que tem lá 2 bilhões de visitantes por mês no mundo, custa 621 dólares. Para você destruir a reportação de um jornalista, você gastaria 55 mil dólares. Para você conseguir instigar um protesto de rua ali, meio organizado, ali no bairro, essas coisas, você gastaria 200 mil dólares. Então, é o seguinte, são números que são números que já estão mapeados, já sabem onde se faz, onde se cria e é só tentar entender como é fazer isso. Tem outro estudo de uma consultoria chamada Gartner, que diz o seguinte, em 2020, o volume de notícias que eu mostrei aqui para vocês, de notícias falsas, será muito maior do que notícias verdadeiras. Entendeu? Então, assim, aqui a questão, e eu concordo com o Rodrigo, é uma questão de educação de um país. A gente precisa entender o seguinte, sem educação a gente não vai resolver esse problema nunca. E a gente precisa, e outra coisa, não é só um lado falando, vários lados têm que falar, tá? Eu fiz um levantamento aqui, que é o seguinte, isso aqui é a natureza de um tráfico, então como a gente usa os softwares lá da gente, eu comparei um site que é supostamente fake news, chamado Ceticismo Político, com o site do Senado. Veja o seguinte, o site do Ceticismo tem 504 mil visitantes por mês. É um site qualquer, mas tem 500 mil visitantes por mês. O site do Senado tem 3 milhões e 500 mil visitantes, perfeito? Só que 71% do tráfico do Ceticismo Político vem de redes sociais, significa que ele está completamente disseminado na rede, ele está completamente espalhado na rede, enquanto o site do Senado, só um terço, 31%, vem de redes sociais. Então, é isso que acontece em relação ao fake news. Eles entendem bem a dinâmica do Google, a dinâmica do Facebook e se aproveitam disso. Tem um dado mais interessante que é o seguinte, entramos na página do Senado, na página do Ceticismo Político, no Facebook, na fanpage. Nós extraímos os últimos 300 posts e fizemos o seguinte, eu quero saber quantos fãs cada página tem. O Senado tem 3 milhões de fãs e o Ceticismo 106. Só que, dentro dos últimos 300 posts, o Ceticismo conseguiu 332 mil interações, ele conseguiu. O Senado conseguiu 2 milhões e 900. Aí você vai dizer, nossa, maravilha, espetacular. Só que tem um detalhe, a taxa de share, que é quanto dentro do Facebook está compartilhando, jogando esse tráfego, essa informação para dentro da rede, no Ceticismo é de 68%, no Senado é de 29%. Mais grave ainda, a taxa de interação por fãs, se fazendo em relação ao número de interações versus fãs, no Ceticismo é 3,14%. No Senado é 0,96%. Então, isso mostra, e como eu falei, eu me tornei um cara de números, isso mostra que esses sites são preocupantes. E eu vou repetir aqui, só para concluir, uma expressão que eu ouvi de uma diretora do Facebook, de uma diretora do Facebook que foi fazer uma visita na Índia, publicou lá um artigo na Índia e o nosso sistema capturou. Ela disse o seguinte, não tem bala de prata, dito pelo Facebook, não tem bala de prata. Só que o fake news tem um custo social muito alto, muito alto para a sociedade. E não só nós temos que pagar, as empresas, Facebook e Google, têm que pagar esse custo também, porque eles estão ganhando dinheiro em cima do fake news. Na realidade, quando há um fake news, a empresa precisa se defender. Para onde é que ela vai? Ela vai para o Facebook se defender. Então, o Facebook é remunerado de uma ponta em outra aqui. E outra coisa, a gente precisa acabar com essa história que o Facebook e o Google são empresas de tecnologia, eles são empresas de mídia. Mídia, eles faturam publicidade. O Facebook faturou até o final do último trimestre, até setembro, faturou 27 bilhões de dólares no mundo. Vou ser bastante otimista, vou dizer que no Brasil eles faturam 2,7 bilhões de dólares. O Google vai faturar este ano 100 bilhões de dólares no mundo, vai faturar aqui no Brasil 10 bilhões de dólares. Então, eles precisam ter a corresponsabilidade de fazer isso. Houve um levantamento do Financial Times dizendo assim, quanto o Facebook precisaria gastar para combater fake news? Que os analistas de mercado estimando. Eles precisariam gastar por ano 1 bilhão de dólares. Então, é o seguinte, por isso que eu lamento muito que o Facebook e o Google não estejam aqui, porque eles sabiam que ouviam esse tipo de coisa. Eles sabiam que eles seriam constrangidos. Eles sabiam. E se colocam como empresas transparentes e não estão preparados para ouvir essas coisas. Então, eu fico muito à vontade, porque é o seguinte, eu acho ingenuidade acreditar que o Facebook é bonzinho e o Google é bonzinho. O Marcelo trabalha com isso 24 horas por dia e ele sabe melhor do que eu. não são bonzinhos, são empresas, não estou discutindo, eu não sou comunista, graças a Deus, eu não, não, é, tá assim, graças a Deus, já me libertei disso. Só acho o seguinte, sou igual a uma aranha, toda responsabilidade traz um dever, entendeu? É isso, é isso. Toda responsabilidade traz um dever. Então, é o seguinte, o dever do Facebook e o Google tem que ser chamados à atenção, dizer o seguinte, vocês têm que nos ajudar, como vocês estão ajudando os governos da Alemanha, da Itália e outros para isso. Por que não no Brasil? Porque eu, só para encerrar isso, o que eu quero dizer é o seguinte, é ingenuidade acharmos que não seremos alvos de fake news no ano que vem. Nós somos grandes demais para sermos ignorados. Muito obrigado, é isso que eu estou falando. Manuel, parabéns aí por dizer algumas verdades aqui, que não é todo mundo que diz, e também pela visão que você tem que, uma maneira de a gente tentar corrigir isso é através da educação, do sistema educacional, uma visão que eu não tinha ouvido ainda e é muito boa já pensando na próxima geração. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado. 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 Obrigado.